Bom, aqui na Dutra você sabe que encontra diversas marcas, dentre elas está a Toyama, o Marcelo está aqui para apresentar para a gente essa roçadeira incrível, né? Ela é para uso hobby, mas ela é muito bacana nesse sentido, né? Exatamente, essa aqui é a roçadeira costal da Toyama RT33C, ela tem 32 cilindradas, o diferencial dessa ferramenta, em vez do operador segurar toda a estrutura da máquina nas mãos, ele vai utilizar a ferramenta motor nas costas, então isso aí diminui o peso e... E é muito mais confortável, né? Muito mais simples, olha só gente, é toda almofadada, então, ou seja, você não sente muito o peso, né? Ela acompanha a lâmina de três pontas e o carretel de nylon, esse carretel de nylon é mais para corte de gramas e para a utilização aqui de lâminas é mais para roçar mesmo, um mato mais grosso e tal, você vai utilizar a lâmina com três pontas. Esse aqui é um motor dois tempos, há necessidade sim da mistura de óleo e gasolina, mas ele acompanha um recipiente graduado ali, vem especificado direitinho qual a porcentagem correta da mistura. Fica tranquilo com relação a isso, porque lá está explicando exatamente o que deve ser feito, né? Isso, a mistura correta, combustível, capacidade de 1,2 litros, a partida dela é manual retrato através dessa cordinha aqui. Partida super fácil também, super simples. Bom gente, uma roçadeira para uso hobby, para você usar aí na sua casa, na sua casa de campo, para condomínio também ela é bastante interessante, né? E olha, vale muito a pena, muito legal mesmo e como todas as marcas que você encontra aqui na Dutra Máquinas, a Toyama está presente, é por isso que a gente fala que aqui é a marca das melhores marcas. E olha, vale muito legal mesmo e como todas as marcas que você encontra aqui na sua casa, 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 na sua casa. E olha, vale muito legal mesmo.